Pessoal, como vocês sabem eu sou amante de praças, principalmente praças bonitas. Aqui eu estou vendo a montagem de uma praça, aqui nessa avenida, aqui na Terra Santa. E eu vou te mostrar o que eles estão fazendo aqui nessa praça. É bem diferente das outras, não tem muitas árvores. Mas olha esse aparelho aqui. Você roda ele, ele faz um som. Aqui tem um som, só que eu não sei como trabalhar isso. E aqui tem outro som, olha. Eu não sei pra que serve, mas quem sabe... Bom, aqui tem um segredo, eu acho que é uma música. Vou mostrar pra vocês outros aparelhos aqui, tá mais sofisticado do que esse. Esse aqui pessoal, você olha assim e você fala, pra que serve isso? Pra que serve essa marmota, não é isso que a nossa Bahia e o pessoal falam? Falariam. Vejam bem, tá vendo? Quatro negócios desse aqui, que eu não sei o que seria isso, né? Tá ali. Agora se você bater aqui, pessoal, olha. Sai um som. Sai um som. Eu só não sei tocar, pessoal, entendeu? Olha, esse... Legal, né? Legal. Mesma coisa, acho que é esse. Ó. Ó. É isso. Esse aparelho faz esse som, pessoal. Muito legal. Uma terapia e tanto aqui. Pra quem gosta de música, né? Trato cheio. Aí vejam bem. Aqui, esse país aqui, eles são profissionais em criarem música, até mesmo de objetos no lixeiro, né? Latras eles fazem. Tem uma banda que eles montaram aqui, que é só objetos encontrados nos lixos, né? Eles reciclaram aquilo e fizeram uma banda famosíssima, né? Toca no mundo todo. Não sei se ainda está em vigência. Mas olha isso aqui, pessoal. Parece o quê? Olha isso. Essa marmota no meio do nada, né? Aqui no Negev. Um braço do Saara. O povo de Saara é muito criativo, né, pessoal? Muito criativo. Nessa tensão que você está vivendo no Brasil agora, uma música, ela relaxa, não é mesmo? Deixa eu ver com esse outro aqui. Vamos ver que som dá. O som, pessoal, eu não sei de onde sai, tá? Mas eu acho que é da madeira. O cara que é músico, ele faz loucuras aqui. Bate até um samba. E aí está, pessoal. Mais uma... Deixa eu ver. Com esses outros. Eu acho que o som mesmo não muda muito, né? É isso aí. Está vendo? Que legal. Três aparelhos interessantes. Cada um tem uma... Um tom sonoro diferente. Agora temos esse aqui, pessoal. Eu olhei isso aqui. Passei outro dia, olhei e falei. Que marmota é essa aí? Para que serve? Exercício não é, né? Aí eu vim aqui e peguei... Este... Né? Isso aqui. E comecei. Vocês entenderam que eu gosto tanto das praças aqui na Terra Santa? Cada uma tem um negócio diferente, pessoal. Além dos equipamentos de exercício, que são de primeiro mundo, né? Que Deus abençoe a Israel, não é mesmo? Olha que coisa linda. Agora tem esse aqui, pessoal. Olha. Isso aqui, eu não sei. Pena que os muçulmanos, pessoal, quando eles vêm aqui, eles quebram tudo. Assim como tem vândalo no Brasil, aqui também tem. São os muçulmanos. Isso aqui eu não sei, pessoal. Para que serve? Eu não sei, né? Mas... Não, aqui não é. Deve ter... Para quem sabe tocar, né? Eu não sei para que serve esse. Esse aqui é o único que eu não consegui tirar som. Mas eu acho que é por aqui, né? Eu acho que é isso. Eu não tenho certeza, mas está aí. Se você souber como é que usa esse aparelho para tirar um som dele, deixa aí nos comentários, está certo? As raquetezinhas, né? Se você souber, deixa aí nos comentários, está bom? Agora, esse aqui também, pessoal, eu não sei como fazer um som desse, né? Ah, ah, alô, ah, ah, alô, ah. Eu não sei. Eu não sei ainda. Porque eles não têm... Todos aqui vão ter manuais, pessoal. Mas quando terminar a praça, né? Não terminou ainda. Então vão ter manuais, os banquinhos, tudo, né? Eles estão trabalhando essa praça aqui. Toda praça é demorada, né? Já faz uns dois meses, três, que eles estão trabalhando aqui. Então isso aqui deve ter uma função, né? Deve ser para alguma coisa, né, pessoal? Também, quem souber para que serve isso aqui, que tipo de som eu vou tirar desse aparelho, me avisa aí, está aí nos comentários. Esses dois últimos aparelhos, eu não sei. Agora, pessoal, tem isso aqui também, olha. Claro, está vendo que ainda está em... Está em reforma. Então, ainda colocando, né? Não terminaram o serviço ainda. Vai ter aqui um manual para você fazer isso, mas por enquanto... Ah, esse aqui eu sei. Para quem é bom de percussão, toca bateria, eu acho que tira um som bom daqui, tá? Eu acho que para isso, né? Como disse, não tem manuais ainda aqui. Ainda não sei para que serve direito isso aqui. Eu acho que é isso. E aqui, pessoal, temos esse aparelho aqui, que eu também não sei qual é a função dele. Eu não sei. Não sei se é um aparelho de percussão. Ah, já descobri. Quando eu voltar na Bahia Terei muito o que contar Meu padrinho não se zangue Eu nasci no samba E não posso parar Quando eu vim de lá Eu estou aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Eu não sei tocar Mas está aí, ó Esse aqui é Um Tipo Tipo aqueles tambores, né? Instrumento de percussão Aí, pessoal, mais uma praça Que nós visitamos aqui É... No Meges Israel Maravilhoso E essa praça aqui, pessoal Vai ser gigante Gigante Olha Onde nós estamos Onde nós está Instrumento Ainda tem muito pra lá, né? Quase mil metros de praça, viu? Olha cá Tem isso aqui Que eles estão trabalhando ainda Vai ter tudo aqui Vai ter equipamentos Futuramente árvores Aqui vai ser uma coisa Uma coisa belíssima É uma avenida principal, né? Muitos prédios aqui Muitos moradores Né? Então vai ser uma praça E tanto aqui Ainda tem pra lá Olha Mais praça aqui, ó Que eles estão trabalhando Tudo isso aqui é praça Você vê como É bem organizado As coisas por aqui, pessoal Olha Esse piso Que eu estou pisando aqui, pessoal Isso aqui é feito Para mil anos, tá? Não tem essa de chover E... E água levar, não O cimento Como fazem aí no Brasil, né? Tudo muito bem feito Entendeu? Tudo muito bem feito Olha aqui Aqui é pra skate É... Aqui tem umas bicicletas Que andam automaticamente, né? É... Tem uns transportes aqui Interessantes E também bicicletas, né? Mais praças Tudo isso aqui vai ter Aparelhos, né? Árvores Bancos Eles gostam muito De colocar bancos na praça, né? Então É maravilhoso aqui, pessoal A forma como eles trabalham As praças E olha aqui, ó Esse... Esse piso aqui Que eu estou pisando Esse... Esse asfalto aqui, pessoal É muito forte É muito forte E aqui estamos Num ponto de ônibus Vou mostrar uma coisa Pra vocês aqui Interessante Um ponto de ônibus É... Quando os árabes Não pincham assim Que são os muçulmanos Que tem muito E quebram aqui, ó Assim Isso aqui marca A hora que o ônibus vai passar Você chega aqui Você vê o número Do ônibus que você vai Né? E aí você vai ver O número dele lá No ponto, olha Vai estar lá Marcando o horário Mas infelizmente Os muçulmanos Quebraram isso aqui Assim como tem Vandrão no Brasil Aqui também tem muitos Muitos Então aqui tem Olha o que eles fazem Um ponto tão lindo, pessoal Aqui, ó Em árabe e em hebreu Né? Aqui tem a rota Dos ônibus Onde eles passam O ônibus que você precisa Tudo tem aqui Todas as informações Eles deixam aqui no painel Deixam todas as informações No painel Aí tem... Aqui passa o ônibus 9 Novo 16 Aqui passa o 9 e 16 Caso você vá pegar o 16 Aí você vem aqui E olha nesse painel aqui, ó O horário que ele vai passar O painel tá quebrado Aí você pergunta De onde é que vem a energia Pra alimentar esse painel? Vou te mostrar agora Toda a energia aqui, pessoal É feita disso aqui, ó lá Olha lá o painel Que ele fica no sol E recebe a energia Que abastece Tanto a luz desse ponto A noite quanto o painel De horários ali, ó Todos os pontos de ônibus, pessoal Tem este sistema Entendeu? É todo de vidro, né? Todo de vidro Coberto Pode chover aí A vontade No memório pessoal E aqui está ainda Outra placa Indicando, né? Qual ônibus Qual dos coletivos Passam aqui Então É Um negócio muito bem organizado Pessoal Muito bem organizado Entendeu? Aí você vem aqui, ó Você tomou o seu refrigerante Lá no ponto, né? A garrafinha Você põe aqui dentro, ó Entendeu? Aqui só produto Pra reciclar Aqui Produto pra reciclar O cara vem Pega aqui Suspende Despeja no equipamento Isso aqui também, ó Isso é uma bola Que enche de lixo aqui Aqui no fundo tem um Um negócio Que já mostrei pra vocês Né? Um colhedor de lixo enorme Aqui embaixo Um colhedor de lixo enorme Aí eles pegam aqui Suspende isso aqui Despeja dentro do Do veículo Coloca de novo E as pessoas colocam lixo E fecha Pra não entrar Rato Gato, né? Entendeu? Pra evitar Baratas Tudo aqui é bem fechado Tudo fechado O lixo aqui E selado Entendeu? Pra não ter lixo Nas ruas Entendeu? Por isso você vê As ruas limpas assim A não ser algum Árabe, né? Aqui da faixa, né? Que jogam Jogam aqui Sujeira É... Na cidade Como tem vândalo Em todo lugar, né? Pessoal Aqui também tem vândalos E lá está O pássaro Simbo desse país A rolinha E tem muitas rolinhas Aqui Entendeu? Elas salvaram a nação Por duas vezes Também Na cruzada Do povo No Mar Vermelho Na saída No deserto O povo pediu carne E o criador Mandou várias rolinhas Cordenizes Né? Pô, isso aqui é a mesma coisa Não sei Mas essas rolinhas Aqui elas são muito Mas muito mansas Pessoal Aqui tem de monte Essas rolinhas De monte Elas ficam à vontade Não tem medo de ninguém Aqui tem de monte Elas são preservadas Porque são símbolo do país As rolinhas Que no Brasil São tão perseguidas Tá vendo? Só de praça Só praça Tô vendo aqui Andando o tempo todo Só nessa praça Uma das praças Um país Pequeno Mas muito 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 bem organizado Pessoal Muito bem organizado E apesar de ser pequeno Aqui sobra Sobra área de lazer Sobra área de lazer Para os guris Tá vendo aqui? Sumiu Só praça pessoal Aqui é só praça Que eles vão montar aqui Entendeu? Uma área nova Que eles estão construindo Entendeu? Tem mais praça ali Entendeu? Então aqui é muito bom Nesse quesito De natureza Todas essas árvores aí Recebem água De um sistema De irrigação Incrível Que só Esse país tem Tá certo? Aqui quem quiser jogar na loto Toto loto Se jogar na loto aqui Como As loterias no Brasil Tá aí Se jogar na loto aí Tá bom pessoal É só um pouquinho Pra vocês Saírem dessa rotina Aí do canal Que é só estresse Né? O Brasil aí Está numa situação difícil É o crime Contra Os patriotas Né? Entendeu? Mas vamos vencer Vamos vencer pessoal E aqui Israel é em peso A favor do Brasil Você sabe disso Né? Em peso A pena que dá pessoal Que o exército De lá Não é igual daqui O exército daqui É totalmente obediente A população Totalmente obediente É fiel Tá? Mas no Brasil não Felizmente o exército Ele é meio voltado Aí pra Pra o crime Né? Felizmente 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 O exército As forças armadas Em geral Em geral Né? Polícias também Muitas delas Não estão ligadas Aí ao crime Né? Felizmente Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Pedindo pra você Que gosta Né? Da cultura De outros países Né? Curte Né? É Como o povo vive Em outros países Nós tivemos no Egito Né? Tivemos também em Viena Mostrei pra vocês Um pouco lá da Áustria Né? E aqui eu vou continuar Mostrando pra vocês Enquanto vida Deus me der Tá bom? Muitas coisas estão Pro vir aí no canal Então se inscrevam Por favor Não saiam Depois dessa turbulência Aí da política Nós vamos fazer um trabalho Mais tranquilo Mostrando pra vocês Um pouco da cultura Até pra alguns Prefeitos Vereadores Legisladores Aí no Brasil Copiarem Fazerem no Brasil Principalmente o asfalto Que é do primeiro mundo Aqui não acaba nunca Pessoal Né? Entendeu? É isso